FURACÃO METE Será que é essa música mesmo? Ei, FURACÃO! Arrochadeira estrela, só se chama bicho do ar Ela sentei com as caras de mal E já sabe da conduta Ela sentei com as caras de mal E já sabe da conduta Então você não faz a punição Naquele pique na coreografia Sinto com o amor Porque sem amor as outras sintam Sinto com o amor Porque sem amor as outras sintam Então assenta, então assenta, então assenta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Então assenta faz a punição Naquele bico e na coreografia Então assenta faz a punição Naquele bico e na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então assenta, então assenta, então assenta Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então assenta, então assenta, então assenta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então cê dá pra fazer a punição Daquele big na coreografia Então cê dá pra fazer a punição Daquele big na coreografia Sento com amor porque sem amor as outras sentam Então cê dá pra fazer a punição Sento com amor porque sem amor as outras sentam Então cê dá pra fazer a punição Se ligar no beat 0719-999-4279 Dora Produções 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 Dora Produções